Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Rato, eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer Jordan que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vibe, outra capsulada, o tempo panar Só relaxa, se quiser eu gato o palco em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra mim a vibe acaba Tão pequenininho tipo Plutão Abaixo do rastreador Obrigado.